Música Criança não é um adulto em miniatura. Para cuidar de criança, tem que ser um especialista em criança. Além do pediatra, existem outros especialistas que, em rotina, podem e devem ser procurados durante os primeiros anos de vida da criança. Primeiro dito, vamos falar a respeito de odonto-pediatra. Não serve o seu dentista que também trata de criança, tem que ser um odonto-pediatra. A orientação é que a primeira consulta seja feita assim que nasce o primeiro dente. A partir deste momento, orientações podem ser feitas sobre escovação, sobre higiene, para que a gente possa evitar a cárie, que é um problema que afeta muito as crianças ainda no Brasil. Tem criança que nasce com dente, tem criança que vai ter dente depois de um ano de idade. Toda essa faixa é normal. Em média, um dente por mês, do sexto ao oitavo mês. Final da primeira dentição, começo da segunda dentição, troca de dentes. Quem vai orientar o flúor, a escovação, a escova de dente adequada, a pasta adequada, é o odonto-pediatra. Procure um odonto-pediatra assim que nascer o primeiro dente do seu bebê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto